Olá, tudo bem? Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, mas também sou um filósofo, porque adoro questionar as coisas, fazer perguntas, dar uma olhada. Qual a diferença entre público e privado? Público é do Estado, privado é particular. Dá um exemplo, assim, de um lugar público. Shopping. Na verdade é privado, mas é de uso público. E você está onde, aqui num lugar público ou privado? Privado. Não, público. Público é aquilo que pertence a todos. A coletividade. O contrário de público é privado, aquilo que pode pertencer a uma pessoa ou a um grupo. Parece simples, mas não é. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar um espaço público, ou seja, que é de todos, sendo ocupado para atividades particulares, privadas. Parece que as pessoas só respeitam os espaços que são privados. Será que o espaço público andou perdendo valor? Uma observação genérica vai mostrar que há uma tendência a ignorar o valor que isso tem para todos e, portanto, então, depredar, pichar, tomar esse espaço público como se ele fosse uma espécie de terra de ninguém. Foram os gregos antigos que criaram a ideia de um espaço público, onde os cidadãos se reuniam em assembleia para deliberar sobre assuntos da cidade, discutir e votar. Estamos falando da democracia, um sistema político em que o poder era exercido conforme leis que expressavam a vontade coletiva. Nessa época em que a democracia estava começando, era o espaço público que tinha mais importância. A palavra privado vem justamente de privação. O privado era menos que o público. A gente celebra nas sociedades antigas, sobretudo nas democráticas, a decisão pública na praça de Atenas, ou no equivalente em Roma, ou então o papel do Estado, o papel da igreja, que eram em grande parte públicos. A partir da formação do Estado moderno, na segunda metade do século XV, os conceitos de público e privado passam por uma grande transformação. O filósofo italiano Nicolau Machiavel foi o primeiro a refletir sobre essas mudanças. Em sua obra O Príncipe, ele afirma que a ética é um valor que rege o espaço privado do indivíduo e não o espaço público. Portanto, segundo Machiavel, a ética não deve reger a política. Há duas maneiras de a gente relacionar ética e política. Uma é dizer, a ética é o reino do bem, do certo, do justo, e a política é o lugar em que você vai tentar vencer, tentar ganhar as paradas políticas, o debate, a discussão. Então você não pode ser muito ético, você não pode ser muito justo, não pode ser muito correto. Com essa separação entre ética e política, a partir da Idade Moderna, o espaço privado mudou de status. Antes relegado a não-cidadãos, agora ele é visto como um espaço privilegiado, onde podemos desfrutar de nossa liberdade individual. O que acontece é que se desenvolve um fantástico sistema de produção, extremamente eficiente, que é o capitalismo, que se baseia muito mais na propriedade privada do que no poder público. Com isto, o privado muda totalmente o sentido. Ele deixa de ser o menor para se tornar quase o maior. Na modernidade, a ordem social não é mais definida pela igreja ou pelo Estado. Ela é definida pelo mercado. E no mercado, as relações são reguladas por contratos e visam a produção de mercadorias. No mercado, prevalecem os interesses particulares das empresas privadas. Vamos ver uma situação que ilustra bem esse aumento da importância do que é privado sobre o que é público. Recorremos à ficção. Essa é uma cena da série americana House of Cards, castelo de cartas em português. O personagem Frank Underwood é um membro do Congresso americano. Ele usa sua influência de congressista para negociar favores da Suncorp, uma grande empresa de gás natural que danifica o meio ambiente. Frank se compromete a favorecer os negócios da empresa e, em contrapartida, a empresa financia a campanha eleitoral de alguns leais companheiros de Frank. Preste atenção como o personagem trabalha o conceito de público e privado. Eu não dou a mínima para gás natural, mas eu tenho 67 deputados e eles só querem saber de vencer as corridas. A Suncorp me ajuda a comprar lealdade. Em troca, eles esperam. É degradante, eu sei, mas quando as tetas são grandes, todo mundo quer. Reforçando, Frank usa o Congresso, que é público, para favorecer uma empresa privada, em troca de financiamento de campanha para cargos públicos. Essa atitude antiética do congressista da série exemplifica muito bem a famosa frase atribuída a Maquiavel, os fins justificam os meios. Será? Há vários tipos de ética. Para simplificar, há uma ética que se pauta nos princípios, o que é certo e o que é errado. Há uma outra visão de ética que diz, não basta você agir corretamente, você tem que pensar qual a consequência do seu ato. Por exemplo, se um criminoso chega para mim e pergunta, onde está fulano? E eu sei que ele quer matar essa pessoa. Pela ética só de princípios, eu diria verdade, porque mentira é errado. Mas se eu digo para ele a verdade, eu estou dando de bandeja para ele quem ele quer assassinar. Então, produz um resultado muito pior do que se eu mentisse e dissesse para ele, não, não sei, eu fui para o lado oposto, etc. Você veja, então tem uma ética de princípios, dizem alguns assim, e uma ética de resultados. Vamos dar uma olhada nas manchetes de hoje. Deixa eu ver. Hum, suspeita de contrato superfaturado. Mais um caso de desvio do dinheiro público. Olha só. O político usou o helicóptero do governo, que é um bem público, para viajar de férias com a família. E essa empresa aqui, ó, lucrou milhões, desmatando uma floresta que é de todos, para fazer um pasto, que é só da empresa. Pois é. A fronteira entre interesses privados e bens públicos está muito confusa atualmente. O maior problema aí é que é justamente na esfera pública que acontecem as decisões que influenciam as nossas vidas. Se essas decisões são tomadas visando interesses privados, como é que fica a democracia nessa história? Nós temos regimes democráticos. Agora, esses regimes democráticos, em que os eleitores elegem governante, significam que, na prática, existe muito o papel da propaganda, da propaganda política. Então, a nossa democracia não é uma democracia, não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma democracia na qual a imagem do candidato é muito importante. Há especialistas em fazer esse marketing da imagem, e isso custa dinheiro. Então, nós temos duas consequências que são um pouco perigosas para a democracia. Uma delas é a imagem se torna um fator decisivo de vitória. Então, o candidato vai modular seu discurso em função de pesquisas para agradar ao máximo as pessoas. E a outra coisa, a vida pessoal do candidato se torna também um trunfo. Então, esses são dois problemas sérios que a gente encontra na democracia e que têm a ver com a interferência do dinheiro, ou seja, do bem privado, na discussão pública, ou com a interferência da vida, que deveria ser privada, na discussão pública. Nesse mundo em que o público e o privado se confundem, como é que fica a nossa privacidade? Será que ela perdeu o valor com as redes sociais? Um autor chamado Christopher Lesch chamou a nossa cultura de cultura do narcisismo. Ou seja, a gente vive numa permanente autorrepresentação, numa espécie de espelhamento contínuo, em que a nossa vida pública e a nossa vida privada vão sendo embaralhadas. Eu interajo com o outro como se eu estivesse com uma câmera, ou com um público, ou com uma plateia, o tempo todo. Inclusive na vida privada. E você, também está nas redes sociais ou prefere manter sua privacidade? E as celebridades, o que você acha da exposição pública das suas vidas privadas? Você já fez essas perguntas antes? Não? Então faça. Afinal de contas, perguntar é a melhor coisa que a filosofia faz. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal